Música Agora joga a pressão em cima do Corinthians que vai ter que tentar o gol de passe. Vem a cobrança do escanteio, a bola levantada para a área. Afastou ali o Márcio, brigou o Fabinho, o Willian, levantou para a área, a chance para o Herrera! Gol do Corinthians! Herrera, empata o jogo! Vai partir a cobrança da falta pelo lado esquerdo, o Lulinha na bola. Autorizado, levantou, a bola passou! Gol! Gol do Corinthians! Chicão, camisa número 3! Torcedor do Corinthians se levanta aqui no Pacaembu, André Santos levantou para a área, a bola passou! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! De novo o Herrera de cabeça! O Lulinha pode até tentar um tiro direto para o gol, já que ele é destro, o ângulo favorece. Passou André Santos, lá vem o Lulinha, o cruzamento para a área e o desvio! Gol do Corinthians! Herrera foi para a festa, mas tem a impressão que o zagueiro do Gama tocou por último. No cruzamento do Lulinha você vai rever. A bola vem alta lá no meio da área, Herrera desvia! Agora ele faz o passe para o Herrera na entrada da área, tocou para o Lulinha, Lulinha protege. Outra vez o Douglas! Encarou a marcação, puxou para o pé esquerdo, a batida, golaço! Gol do Corinthians! Um golaço de Douglas! Puxou para o pé esquerdo, soltou um foguete, a bola foi no ângulo do Luiz Henrique! Saiu a costa, vai trazendo ali pelo meio. Aí se enroscou no meio de dois, conseguiu levar melhor, bateu direto, golaço! Gol do Acosta do Corinthians! Ele foi trazendo pelo meio, parecia que ia se enrolar no meio da marcação. De repente ele soltou um foguete de pé direito! De novo a bola foi no ângulo do Luiz Henrique! O jogo entra ali na sua parte final, 33 minutos, Corinthians tenta o gol da vitória, Douglas levou, abriu, bateu! Gol do Corinthians! Mais atrás o Fabinho, o Fabio Ferreira também desceu, o Fortaleza traz todo mundo ali para dentro da área. André Santos vem na cobrança, passou pelo Acosta, olha só, para o Alessandro de primeiro desvio! Gol do Corinthians! Alessandro! Elias se projeta com a tentativa do Carlos Alberto, acabou dando certo, a bola quicou e não saiu. Olha o Elias, ganhou a dividida, ele, o Herreira, tocou para o Herreira, dominou para a esquerda a batida! Gol do Corinthians! A extrema continua brilhando, o Herreira, o Argentino! Elias, boa bola do Elias, olha o gol da Costa, limpou, ficou na cara do gol! A Costa do Corinthians! Olha o Douglas, o Corinthians vai de novo para o campo de ataque. Com menos de 22 minutos, 1 a 1, bom lance do Douglas, olha o cruz aberto, olha o gol! 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 Gol, Ávalos! Gol contra gol do Corinthians! Outra boa jogada do Douglas, o Wellington no cruzamento, chegou o Lima! Gol! Lima! Do Corinthians! Pouca gente no campo de ataque, ele segurou até fazer o lançamento. E olha que bolão que ele meteu para o Douglas na cara do gol! Douglas do Corinthians! Está aí o goleiro Guto! Alessandro bateu o escanteio, William! Gol! O William! Olha o Fabinho, chegou, bateu, bate de novo, está valendo! Bola golada! Gol! Gol! Herrera para o Corinthians! O Antônio Arafilho está autorizando, vai para a bola Chicão! Pé direito! Gol! 3 a 0 para o Corinthians no Brasiliense, Chicão! O Gama que não está bem não, o Gama só somou 6 pontos até aqui. Olha a bola na frente para o André, chegada boa, ele pode até fazer o gol, caprichou e bateu! Gol! Gol! 4 a 0 para o Corinthians, André Santos aos 44 do segundo tempo! Que fuga lá pela esquerda, que escapada, que velocidade! Bola tocada pelo Douglas! E o André foi embora! E aí executou o goleiro! Ele foi com a cabeça! E acabou sobrando o pé do zagueiro da ponte no ombro do Newton, vem mais uma cobrança de escapeio! Gol! Herrera do Corinthians! 25 minutos em Ribeirão Preto, o Bragantino veste por 1 a 0. Vai para a cobrança o time do Corinthians. Partiu o pé direito na bola, para o gol! Chicão! Do Corinthians! O Santos toma a bola dele, Eduardo Ramos, Douglas, Elias. Vai chegando para o jogo ali o Alessandro. São Caetano marca, Alessandro para o Elias, não nominou. O Herrera topou! Olha o gol, saiu o goleiro! Gol! Dentinho! Está autorizado o cinema, o CNM autoriza. Lá vem o Chicão, pé direito na bola. A batida! Gol do Corinthians! Chicão! Bateu com força do lado esquerdo do goleiro que caía para o outro lado. Outra vez o Acosta, tentou de primeira. Posição do Dentinho é boa. Ele encara o marcador. Acosta vai passar aqui na esquerda. Trouxe para o pé direito. Está batido, é golaço! Num frangaço do Giovanni! Gol do Corinthians! Dentinho! Ele fez uma linda jogada, trouxe para a área, cortou o zagueiro e soltou a bomba. E aí o Giovanni ficou com um monte de penas na mão. No meio das pernas, um frangaço do Giovanni. Até aqui. O Corinthians que vai ter a chance de novo de jogar essa bola para dentro da área. Eduardo Ramos na cobrança. Lá vem a bola. Ajudando ali atrás, tirou mal o zagueiro Dentinho! Gol do Corinthians! Outra vez, Dentinho! O time do Marília fica quase inteiro ali em cima da risca. O goleiro fica inclusive um pouquinho mais fora. Bola, batida! Gol do Corinthians! André Santos! O Dentinho caiu ali para fora. Hoje está acontecendo de tudo. Falta mais nada. Já estão chamando aqui. Olha o Lulinha, tocou para dentro da área. Chegou o Denis, dominou de frente para o goleiro. Desvia o Giovanni! Gol do Corinthians! Denis! Numa ótima jogada pelo lado direito com o Denis e com o Lulinha. Olha a bola cruzada. Bateu ali. Olha a sopra! Gol do Corinthians! O Ellington Sassi pegou o rebote. A bola desviou no Jailson. E ele soltou a bomba de perna esquerda aos 32 minutos do segundo tempo. Está aí a cobrança do Eduardo Ramos. A bola vem alta lá para o meio. Dária tocou o Herreiro. Olha a sobra de bola. Dentinho! Se fecha ali o Ceará. Sassi tenta encontrar o espaço. Liga de novo com o André Santos. O Corinthians costura. Lá vem cruzamento. Falhou o zagueiro. Dentinho dominou a batida! Gol do Corinthians! Dentinho de novo, Dentinho! Bateu o escanteio, André Santos. Bola para dentro da área. Toque de cabeça! Gol! Dentinho do Corinthians! E se o Felipe não pega, o Vinícius estava para fazer o gol. Agora Dentinho faz! Gol! Dentinho do Corinthians! Vai bater a falta do time do Corinthians. Eduardo Ramos passou pela bola. O André Santos joga lá dentro. A bola passou por todo mundo. Fabinho! Gol! Fabinho! Abedi. Daqui a pouco no Esporte TV, no Esporte TV News, os gols da noite da Série B. O André Santos colocando para o Careca. Olha o Bahia fazendo 2x1. Virada do Bahia, hein? 2x1. Sassi. Tem boa bola que ele colocou lá na esquerda. O zagueirão caiu! Gol! Gol! Herreira desencantou, hein? Ele desencantou. 45 do segundo tempo. Faz 2x0 para o Corinthians. Por isso que o Corinthians precisa de paciência. É uma paciência que às vezes o time tem. A torcida nem tanto. Aí o Douglas limpou, abriu para o pé direito, bateu para o gol do fio. Gol! Gol do Corinthians! Gol não chutou. André desviou. E o Corinthians empata em Goiânia. Ele vinha na passada e pareceu ter consciência para botar o pé. Não bateu só a bola no André. Ele deu um leve toque de pé direito para o fundo do gol. Nesse momento, Corinthians 36, Havaí 34, Ponte Preta 29 e Vila Nova 29 pontos também. Olha o cruzamento para o área e o desvio! Gol! Gol do Corinthians! Douglas 30 minutos do primeiro tempo! A cabeça baixa, porque se ele toca para trás, o Fabinho estava sozinho. O Corinthians, Douglas, ganhou, bateu para o gol! Gol do Corinthians! Gool do Corinthians! Douglas, camisa número 10! A cabeça está livre ali na área. Morrendo esse cobrado, bola para o Douglas. André Santos, Douglas, enganou a marcação. Partiu na área que grande lance e tocou! Olha o gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! A jogada do Douglas foi maravilhosa! E pelo lado esquerdo, o vigésimo jogo, esse é o começo do segundo turno da Série B. Dentinho, gingou, faz o cruzamento, toque para o gol! Gol do Corinthians! São quase 46! Douglas! Aí ele tentou passar no meio do adversário, né? O Ronaldo se achou falta. Olha o Corinthians recuperando o passe de bola. Vai sair o gol! Gol do Corinthians! André Santos está chegando. Douglas arrumou e bateu! Gol! Douglas! Que pancada! De longe! Moraes, boa bola! Chegou o Herreira! Gol! Herreira para o Corinthians! Bola do Moraes! Passe bom! Passe bom! E o Herreira bateu cruzado! O Corinthians faz 2 a 0! Já está autorizado o André Santos! Foi para a bola! Gol! 3 a 0 para o Corinthians! No segundo tempo, André Santos bateu muito bem o pênalti! Levantamento para a área! Chegou o Elias! Gol! É o quarto gol do Corinthians! Parou a defesa do Gama! Parou todo mundo! Elias apareceu e contra a saída do goleiro! Aos 21 do segundo tempo! Faz o quarto gol! Aqui no Pacaembu! Subiu o Bebeto de cabeça! Gol! Goleada a corinthiana! Bebeto! O Herreira caiu! Conseguiu dominar! Chamou o Elias! Que boa bola no meio! O tal Douglas! Elias chegou! E agora? Chuta ou cruza? Chutou! Gol! Do Corinthians! Elias! Guerreira pelo meio! A bola é para ele! Olha só! Saiu o goleiro! Pode ser! A chance! Douglas! Gol! Do Corinthians! Outro passe primoroso do Herrera! Partiu para cima! Douglas deixou! Olha essa bola! André Santos agora! Gol! 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 E que belo o gol do Corinthians! Olha só na repetição! Elias a deixada do Douglas! André Santos dominou! Dividiu! Sutil! Cutucou! Botou lá dentro! No gol, Ranieri para defender o ABC e não deixar o gol acontecer! 41, quase 42! Chicão! Gol! Centésimo gol do Corinthians! Em 2008, numa bela cobrança de Chicão! Goleiro para um lado, bola para o outro! Vai para a cobrança Chicão para o time do Corinthians! Pode abrir o placar o Corinthians do Castelão em Fortaleza! Chicão na bola! Pé direito! Bateu! Gol! Chicão do Corinthians! O Corinthians volta, tenta com o Lulinha, faz o passe para o Bebeto! Dominou, acha o segundo gol aí, Bebeto! Não, ele não fez! O jogador do Fortaleza fez! Gol! Do Corinthians! Animou mais o time da casa, preocupa mais o torcedor do Corinthians! Vem de trás o Elias, tentou dividir, a bola espirrou! Gaúcho não conseguiu o corte! Vai para o cruzamento Elias, dentro da área, a bola ajeitada pelo Careca! Gol! André Santos do Corinthians! Diego Silva na marcação! Douglas puxou a perna direita, o cruzamento! Gol! Do Corinthians! André Santos aos 49! Do jeito que o corinthiano gosta! Olha o Moraes, escapou do Neto ali o Moraes, chegou no fundo, tocou para trás, chute para o gol, goooool, empata o Corinthians Elias, foi mal, André Santos rolou para o Dendinho, toca para dentro, olha lá o André, bateu para o gol, goooool. Gol do Corinthians, o zagueiro Chicão estava lá dentro, acabou lá em Taguatinga, cima da hora, portanto o Brasilense virou e ganhou 3 a 2, olha que boa bola para o Herreira, chegou, vai bater, bateu, goooool. O Corinthians faz 2 a 0 na ponte, jogada do Herreira, aí chegou o Moraes para dar o último toque. Vem Corinthians, esse é o Saci, colocou lá na direita, saiu o Aranha, goooool. Goooool, Douglas para o Corinthians. Christian, veja que, tá povoado esse setor, tá difícil de chutar dali, olha o Douglas, adiantou bonito, fechou o dentinho para trás e bateu. Goooool, do Corinthians. Passou na esquerda o André Santos, que bolão, André bateu, bonito, goooool. Goooool, do Corinthians. O brigo Corinthians, ganha com o André Santos, em profundidade para o Herreira, condição legal, tocou para o dentinho, é só fazer. Goooool. Goooool, do Corinthians. Recebeu do lado direito, cruzamento, olha o Herreira. Gol do Corinthians Já são 13 minutos Lá vai ela para dentro da área O toque de cabeça para o gol Fábio Ferreira do Corinthians Do Wellington Saci Puxou, arrumou ali para a perna esquerda Ameaçou bater, tocou para o Fábio Ferreira Condição legal, vem o cruzamento Pois na área Christian de cabeça, dentinho vai marcar Gol do Corinthians Bendinho, camisa 31 Aos 28 minutos Do segundo tempo Chega bem o Corinthians Bola para o Douglas Olha a chance, ganhou Levou, vai marcar, tocou, dentinho Gol do Corinthians Bentinho, camisa 31 Aos 44 Só empurrou a bola para a rede Que vem para a cobrança de escanteio Hoje todo de roxo O Corinthians Para o gol Christian Do Corinthians Bateu bem o Moraes Se antecipou Tocou de cabeça Para o fundo do gol Moraes fez o gol Aí vem o Wellington Botou na frente Teve substituição no Bahia Já já o Ivan informa Porque o Corinthians chega com chance de fazer o gol Gol Dentinho Do Corinthians Do Corinthians Para o Bebeto Para o Tassilio Neto Acho que dentro da fase de contratações Para o ano que vem E o Corinthians vai para o cabo de apaque Com o Dentinho Fazendo o gol Gol Dentinho Do Corinthians De longe a ser O Dolberg Mandou para o fundo do gol Lá no meio para o Elias Viu bem o Elias Se apresentou bem o Elias Está chegando E enfiou para o Herreira O zagueiro chegou na bola Herreira domina Parteu para o gol Colocou na trave Olha o Douglas Gol 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 Para o Corinthians Vai para a bola André Santos Mas é o Christian Que bate Olha a sobra Gol Gol Chico 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 autorizado Gabriel ali embaixo do gol Partiu Chico Paradinha Gol 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 O Corinthians Chicão Cobrando o pênalti Vem caminhando Vai levando o lance Pela meia Pode até arriscar o cruzamento Colocou a bola na hora É a chance Dentinho Gol Do Corinthians Dentinho Camisa 31 Aos 17 minutos Do segundo tempo 22 minutos Olha o André Bateu falta Vai lá em cima O Vinícius Gama Gol O Chicão E Corinthians Encostou a marcação do Cláudio Luiz Ele conseguiu trabalhar a bola com o Douglas Aí não tem o Moraes Aí o Moraes não deu sequência De novo ele De primeiro o Douglas Bolão para o Christian Dominou Bateu Gol Cristian Do Corinthians Ele poderá ter ou não Outra partida Outra oportunidade Dependendo da recuperação do Fábio O Fábio também está machucado Também Moraes Moraes Boa tabela Com o Dentinho Ficou na cara Do gol Moraes Do Corinthians Quarenta minutos Quarenta minutos Bola parada Cristian Ou André Santos André rolou Cristian Enchama o pé GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol do Corinthians, Herrera. Sabe antecipar, todas as qualidades que o zagueiro tem que ter, ele tem, o Diego. Olha o lançamento do Douglas, vindo a bola para o Herrera, o toque a bola vai entrando. Gol do Corinthians. Outra vez, Herrera. Agora um passe milimétrico. O saldo de gols da ponte é de sete e do Vila, neste momento, com esses dois gols, é de um. Olha a chegada do Moraes. Tem o Alessandro passando, o Moraes dominou, rolou para o Alessandro, posição mais boa, dominou a batida, golaço! Gol do Corinthians! Um golaço do Alessandro! O campo volta, a Douglas tira para o de mão. Retomou para o Corinthians, entregou para o Elias, tentou primeiro, adiantou da Bega Elias. Para a Herrera, na cara do gol! Pro gol! O que é o Corinthians? O que é o Corinthians? O campeão dos campeões! O que é o Augusto? E eternamente! O Cris Guerrano, o André Bota, força na bola, solta na balona! O Cris Guerrano, o André Bota, força na bola, solta na balona!